O Pato Basquete voltou aos treinos, são vários compromissos pela frente. O primeiro deles é no fim de semana. E o Pato estreia pelo Paranaense no ginásio do SESI, jogando em casa. A partida está agendada para domingo, 10 de setembro, às 15 horas. Bom, começa domingo, Paranaense, né, nós jogamos com Ponta Grossa, é sempre um campeonato dentro do nosso calendário, né, um daqueles jogos que já estão, a gente já planeja ter o Paranaense, assim como o NBB. Da estreia do Paranaense Ouro, em busca do pentacampeonato, a equipe segue para a Argentina. E aí surgiu o convite para participar do torneio Interligas, que é um torneio de um nível técnico bem alto, um torneio muito importante para os times brasileiros, e ainda mais para o projeto do Pato Basquete, que é um torneio, vai ser na Argentina, né, então é muito bacana. Compromisso em Caxias, alguma coisa? Isso, após o torneio Interligas, que é a cidade de Corrientes, nós vamos para Caxias, para jogar o Sul Brasileiro, que é um outro evento que entrou no nosso calendário. E tem o NBB, que começa em 21 de outubro. A tabela ainda não foi divulgada, mas já existe toda aquela expectativa, é o principal campeonato da modalidade. O Pato tem atletas remanescentes, o caso do Novaes e do Michel, que decidiram continuar no projeto. A expectativa é muito boa, o torcedor pode esperar muita vontade, muita garra, que é o que eu costumo ter, né, e vai ser uma temporada muito boa, e a torcida pode esperar que coisas boas estão por vir. Mas o ambiente está legal, o time está treinando bem, e temos boas expectativas. E novas contratações, um deles é o Arthur Pecos. Armador, estava no São José, agora encara um novo desafio. Faz três semanas que a gente está aqui, né, e estou conhecendo um pouco da cidade, já conheci alguns jogadores do time, né, que estavam na temporada passada. É um método diferente de trabalho que a gente tem aqui, né, o que o Jesse implanta para a equipe. Então, estou muito feliz, a expectativa é muito boa, a gente tem cinco campeonatos pela frente, né, então a gente tem trabalhado bastante para que a gente possa cada vez mais estar entrosado. 50% do elenco é da temporada passada, 50% acaba de chegar. Desta vez, o Pato manteve uma base. Isso facilita para o técnico e o preparador físico. Nós estamos com um grupo, seis do ano passado e seis novos. Esses novos ainda estão em fase de adaptação. Os outros eu já conheço, já posso puxar a orelha, mas eu brinco, né, mas ele é um grupo ótimo. Então, estamos com uma expectativa muito boa esse ano e a ideia nossa é passar para a segunda fase do playoff. E a parte física, ela é chave, ela é ponto forte do nosso time historicamente, não por mim, mas pela contratações e pela nossa filosofia de jogo. Então, espero que as coisas ocorram da melhor maneira possível. A gente conseguiu manter, o que a gente conseguiu manter dos meninos, seis meninos, na verdade sete, né, porque tem o Bernardo que chegou no começo do ano e participou de toda a LDB e trazer as peças pontuais que a gente precisava para completar a equipe é de suma importância para a sequência do trabalho, para o ambiente da equipe, para tudo. Vamos finalizar essa reportagem com duas conquistas em 2023. Novais e Belmar, contem para a gente. Muito feliz, né? Isso aí era um sonho, né, para mim, algo assim, uma conquista individual desse nível, né, ser o MVP da temporada LDB 2023. Fiquei muito feliz, isso é muito gratificante, né, porque é esforço de todo o meu trabalho, de todo o apoio que eu recebi também aqui no Pato, né, dos meus técnicos, do meu preparador físico, dos meus companheiros de time também, então eu sou muito grato a eles, grato a Deus também, por sempre estar, né, me mantendo forte na minha caminhada, e é isso, muito feliz. A gente estava em Mar del Plata, na Argentina, jogando o Mundial Master, e eu jogo no 60 a mais, já estou velho, e de 23 equipes a gente conseguiu o vice-campeonato, a gente perdeu a final para a Eslovênia, um time bem alto, apenas por 3 pontos, tive uma chance de empatar, mas com aquele sentimento de orgulho de ter feito uma ótima campanha e representado bem o nosso país aí. E um título para a cidade. Exatamente, mais um pato branquense que traz alguma coisa que eleva o nome da própria cidade aí, que eu sou muito grato, estou aqui há mais de 30 anos, né. Obrigado.